O Frodo tá tranquilo no condado quando o Gandalf chega pra chamar ele pra aventura. Ele nega o chamado, mas depois termina cedendo. A partir daqui não tem volta. Ele encontra desafios no caminho, falha algumas vezes, mas com a ajuda de seu mentor, ele conquista o seu objetivo e retorna pra casa transformado. Essa é a clássica jornada do herói, aquela estrutura de roteiro que todo mundo já ouviu falar e a gente vê o tempo todo no cinema. Mas será que a jornada feminina pode ser aplicada na jornada do herói? Oiê, Luiz aqui. Esse é o Siname Café com Leite e hoje a gente vai falar sobre o livro A Jornada da Heroína. Então já pega seu café com leite, sua bebida favorita e vamos falar de cinema. Deixa aquele like e se inscreve no canal porque isso ajuda muito o vídeo ser entregue pra outras pessoas. O livro sobre o qual a gente vai falar hoje foi escrito pela Maureen Murdoch e eu vou explicar pra vocês a teoria que ela escreveu, desenvolveu ali. A gente vai falar sobre as etapas e o ponto de vista dela naquela época. Esse livro foi escrito ali no final da década de 80, começo dos anos de 90. Então apesar de não ser tão antigo assim, tem muitas ideias ali que a gente já considera datadas e muitas questões que ainda eram restritas e hoje já são mais flexíveis. Porque como a gente sabe, o mundo mudou muito ao longo dos últimos anos. Inclusive vocês estão super convidados e convidadas pra escreverem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Se é uma teoria que precisa de ajustes, se precisa ser pensada melhor. Será que a gente precisa de uma nova versão? Enfim, tudo isso a gente vai adorar saber a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários. De onde surgiu A Jornada da Heroína? O termo foi desenvolvido em 1990 pela psicoterapeuta e professora Maureen Murdoch e surgiu como uma resposta ao livro de 1949 do Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces, onde ele se baseia em arquétipos que se repetem em histórias de aventura e traz à tona pela primeira vez A Jornada do Herói. E o que acontece é que a Maureen foi aluna do Joseph Campbell e ela percebeu ali que apesar da Jornada do Herói poder ser protagonizada tanto por um homem quanto por uma mulher, ela não se encaixava exatamente nas questões que as mulheres vivenciavam naquela época. Isso porque a Maureen trabalhava como terapeuta e ela começou a perceber que muitas mulheres se incomodavam com o sucesso que elas conquistavam. E algo que a autora também sentiu muito falta ali na teoria do Campbell era uma jornada mais ligada ao psicoespiritual, algo que ela liga fortemente ao feminino. E quando Joseph Campbell foi questionado pela Maureen sobre essa jornada e qual o papel da mulher nessa jornada, ele respondeu o seguinte As mulheres não precisam fazer a jornada. Em toda tradição mitológica, a mulher está lá. Tudo que ela precisa fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. O objetivo do livro é mostrar que, vivendo em uma sociedade patriarcal, a gente é encorajado a deixar de lado qualidades associadas ao feminino, como a criatividade, intuição, espiritualidade e a expressividade. E apresentar como a jornada da heroína está mais ligada a conflitos internos do que externos, que é o caso da jornada do herói. Então, bora entender essa jornada. Separação do feminino. O início da jornada tem tudo a ver com se separar dos valores femininos e isso tem tudo a ver com se separar da mãe. Porque tudo começa na figura da mãe. Com a sociedade que tanto julga, a mãe é sempre responsabilizada pelo comportamento dos filhos. E isso reflete na percepção que a filha vai ter da própria mãe, consequentemente, do próprio lado feminino. E por isso, a mudança começa quando existe um afastamento da mãe, que é a nossa primeira referência do feminino. E essa separação traz problemas, porque ela é também um afastamento da sua própria espiritualidade. Inclusive, o livro lida com o feminino de forma bem mística. E é claro que vai existir aí muitas divergências quanto a isso. Mas não é necessariamente um problema, afinal, são pontos de vista. Então, essa primeira parte é o afastamento do feminino, o afastamento da mãe. Porque essa heroína vai tentar se moldar nesse mundo patriarcal para não ser esmagada ou reprimida por ele. Identificação com o masculino e reunião de aliados. É fato que na sociedade que a gente vive hoje, ainda os homens são as figuras que mais passam credibilidade e que mais detêm o controle. Pensando no geral, é claro, na perspectiva machista. E pensando nessa jornada, se a gente tem uma heroína que se afastou do feminino, da figura da mãe, faz sentido que ela vai ali buscar, tentar ser como um homem ou ser admirada por homens. A psicóloga Mary Piffer traz uma análise muito interessante dessa visão de como que existe uma diferença tão grande entre uma jornada feminina e a masculina. Ela diz que o fracasso dos homens é atribuído a fatores externos, então nunca é culpa deles. E o sucesso vem das habilidades que eles adquiriram, então eles merecem. Enquanto isso, o sucesso das mulheres é atribuído à sorte ou a um esforço descomunal. E o fracasso vem da falta de habilidade. E é inclusive daí que vem essa vontade de se separar do feminino. Quem que aguenta tanta pressão? E além disso, historicamente, as mulheres sempre foram forçadas a exibir apenas esse lado da feminilidade, que também é construída, e deixar de lado as características do masculino. E esse é um fator limitante pra qualquer gênero, pra qualquer pessoa, ter que exibir apenas um desses lados. Como a gente sabe, o machismo e o patriarcado têm consequências pros homens também. E voltando aqui pra jornada, quando essa heroína se agarra no masculino apenas, ela deixa pra trás uma parte de si. Ela começa a medir o seu valor a partir de conquistas e sucesso, deixando de lado a empatia, perdendo esse lado do feminino. Estrada das provações, encontrando ogros e dragões. Esse é o momento que vão aparecer fatores que vão impedir o crescimento da heroína, que ela vai ter dúvidas e ela vai sentir raiva de si mesma. Alguma coisa vai acontecer que vai interferir nos planos dela. Ela vai acabar acreditando nas vozes, sejam internas ou externas, que falam que ela não vai conseguir. E tem alguns adversários e empecilhos que começam a aparecer, como, por exemplo, mitos estabelecidos pela sociedade, as convenções sociais. Mito da dependência, que é o dos mais conhecidos, onde a mulher abre mão da sua própria vida pra poder dar suporte a um homem. Em troca disso, ela recebe apoio financeiro e, consequentemente, isso leva à submissão. O mito do amor romântico é a ideia de resgate. Se você encontrar o amor, todos os seus problemas vão ser solucionados. O mito de nunca ser suficiente, porque a gente tem tantas demandas e tarefas, e não importa em quantas você teve sucesso, porque se você acabou errando em uma, você falhou. O mito da inferioridade, a inteligência e a capacidade feminina são sempre questionadas e vistas como inferiores. Isso faz com que as mulheres sejam suas próprias críticas e acabam se colocando expectativas que não são reais. Enquanto os homens tendem a julgar os outros, as mulheres tendem a julgar a si mesmas. Os psicólogos Hal e Sidra Stone chamam isso de o patriarca interior e comentam. Dentro da maioria das mulheres, há um patriarca interior que acredita que ela é, de fato, inferior e que precisa de vigilância constante para manter seu comportamento adequado. Ele sente um profundo desdém por sua feminilidade, o que pode literalmente deixá-la com vergonha de ser mulher. É um processo muito delicado, porque é muito mais fácil se livrar de julgamentos alheios do que se livrar das críticas internas. A dádiva ilusória do sucesso. Esse é o momento em que a heroína chega aonde sempre sonhou. Ela chega exatamente onde ela sempre quis. Mas será que é aquilo que ela imaginava que seria? Por mais que ela tenha chegado lá, parece que tem algo incômodo. Ela precisa dar o próximo passo, conseguir mais títulos, ter mais filhos. É impossível chegar em um lugar ideal de conforto, porque ele não existe. A necessidade de validação é constante. Despertar dos sentimentos de aridez espiritual. Morte. Depois de passar muito tempo, até anos, se dedicando àquilo que ela queria, a heroína se volta pra si e pensa Quem sou eu? Será que durante essa busca incessante por sucesso eu traí a mim mesma? Que ela é consumida por um vazio e se sente desconectada de si e começa a se questionar se as escolhas que ela tomou foram as certas. Começa a ter essa dificuldade de ver sentido na vida, o que faz com que ela acabe se afastando de tudo e todos. E ao mesmo tempo, esse é um passo super importante na jornada, porque ela tem esse momento de reflexão. Ela para de tanto fazer e começa a sentir algo que ela tinha deixado de lado, já que sentir é visto como negativo na ótica patriarcal. Iniciação e descida para a deusa. Esse é o momento em que a heroína percebe que essa busca pelas características masculinas falhou. E ela vai ter que enfrentar as verdades sobre si mesma. Essa tal descida é a jornada que ela vai fazer até a sua alma. E essa etapa pode ser alavancada pela morte de um familiar, por um divórcio, uma doença, uma demissão ou qualquer outro grande desafio emocional. A heroína vai ter que passar por esse processo doloroso de sentir algo real e sentir os acontecimentos da vida, o que não é nada fácil. E ela vai se arrepender, vai se questionar será que eu devo voltar para tudo como era antes? Deixar os hábitos de lado é muito difícil, mas é necessário para ter de verdade um recomeço. E ela vai ter que juntar as partezinhas que ela foi deixando pelo caminho, vai ter que se reconectar com esse feminino, com a mãe. E simbolicamente, ela vai ter que morrer para poder renascer. Anseio urgente de conexão com o feminino. Aqui a heroína começa a querer se conhecer, conhecer esse lado que ela reprimiu por tanto tempo. E ela vai começar a buscar ensinamento e apoio em outras mulheres e celebrar o feminino. É um período que vai ter muita criatividade, muitos hobbies e coisas que deixam ela feliz. Já que quando a sua personalidade é podada, não tem espaço para criação. E ela vai passar a prestar mais atenção no seu corpo, já que antes ela era encorajada a ignorar essas vontades. A gente passa a infância ouvindo comentários negativos sobre o corpo da mulher, sobre a dor do parto, sobre a terrível chegada da menstruação e os perigos que a gente corre na rua. Então a gente já cresce com medo do nosso próprio corpo. A Marine trata essa etapa com bastante espiritualidade, dizendo como a heroína está muito ligada aos ciclos da natureza e que ela vai passar mais tempo em lugares onde tem natureza. Ela fala assim, Ela precisa ir para dentro ou vagar na floresta para recuperar as partes de si mesma que foram sacrificadas, sua sexualidade, sua criatividade, sua intuição e seu potencial como mulher. Somente então ela poderá dar à luz algo novo. Ela vai lembrar que a sua mente, seu corpo e seu espírito são uma coisa só. Curando o rompimento entre mãe e filha. Nessa etapa vai acontecer um resgate da presença feminina e ela vai ter que se reconciliar com aqueles sentimentos que ficaram reprimidos e é claro com a mãe. E vai começar a enxergar essa figura materna por outra perspectiva. A mãe é uma das poucas figuras de autoridade femininas então por isso a gente tem o instinto de temer a nossa mãe. E a gente armazena esse significado de mãe na nossa cabeça e por isso a gente tem a tendência de rejeitá-la. Isso pode ou não estar ligado a um vínculo com a mãe diretamente mas está mais ligado a uma sabedoria ancestral. Curar a ruptura mãe e filha envolve lamentar a separação inicial ou rejeição de sua mãe assim como a de si mesma e então começar a assimilar o feminino. O aspecto mais importante dessa etapa é o crescimento de uma mãe interior tornando-se uma mãe carinhosa para si mesma. Curar o masculino ferido Nessa penúltima etapa a heroína vai descobrir que ela precisa dar atenção a esse masculino dentro dela e ela precisa identificar quais desses aspectos desse masculino ferido estão na sua jornada a falta de cuidado com sentimentos a má gestão da sua saúde porque quando a sua natureza masculina está ferida você pode se tornar alguém frio distante destrutivo e até chegar num ponto de desequilíbrio e ela vai descobrir que o masculino tem pontos positivos que podem ser incorporados e que o feminino e o masculino são forças criativas dentro de todas as pessoas não são gêneros se você escuta de mais um lado o outro vai fazer falta a sociedade impõe que existem tarefas de homens tipo consertar coisas da casa ou trocar o pneu do carro e que existem deveres de mulher tipo limpar a casa lavar a louça mas e quando um desses lados não está lá é preciso que em todos nós existam esses dois lados para existir um equilíbrio e uma independência e é nesse momento que ela deve aumentar o seu próprio ego e dizer para si mesma que ela é sim capaz a autora diz que é necessário incorporar as características positivas do lado masculino mas sem deixar de lado o lado feminino integração do masculino com o feminino apesar de ser a última etapa é muito desafiadora porque a heroína precisa equilibrar o masculino com o feminino os problemas não vão sumir mas ela não vai sofrer tanto caso ela não ignore os problemas essa é uma análise da analista June Singer o objetivo do princípio masculino é a perfeição e o objetivo do princípio feminino é a completude se você é perfeito não pode ser completo porque deve deixar de fora todas as imperfeições de sua natureza se você é completo não pode ser perfeito pois ser completo significa que você contém o bem e o mal o certo e o errado a esperança e o desespero portanto talvez seja melhor contentar-se com algo menos do que a perfeição e algo menos do que a completude talvez precisemos estar mais dispostos a aceitar a vida como ela é então como eu falei não vai ser tudo perfeito ainda vai ter muitos problemas e questões internas porém ela vai ter desenvolvido a capacidade de lidar com essas questões ela não vai mais culpar um ou outro mas vai enfim se escutar e é isso essa é a jornada da heroína espero que vocês tenham gostado esse vídeo foi reterizado pela Laura que deixou a jornada da heroína bem didática pra gente entender tudo links pra fontes vão estar aqui embaixo na descrição e também vamos deixar uma lista de filmes que tem a jornada da heroína é importante a gente falar que nem todos os filmes que tem características da jornada da heroína tem a jornada completa ou em ordem cronológica a mesma coisa acontece com a jornada do herói às vezes o filme usa algumas dessas etapas mas não todas e é legal a gente ficar atento e perceber as narrativas e de que forma ela pode se encaixar nessa jornada enfim então se você pensou em algum filme que não apareceu aqui no vídeo coloca aqui nos comentários que a gente acrescenta lá na lista não deixe de seguir a gente lá no Instagram que tem post praticamente todo dia de assinar a newsletter quinzenal o link tá aqui na descrição e de deixar aquele like e se inscrever no canal espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Tchau.